Boa noite, meninas! Sejam bem-vindos ao Ateliê da Célia. Eu quero mostrar pra vocês, agora, em primeira mão, o bordadinho que a gente vai fazer. Vou fazer essa rosinha aqui com vocês aqui. E depois a folhinha. Então, eu vou usar esta linha aqui. Esta linha. Esta linha, sida, lisa. Tem dois nomes, esta linha. Ela é lisa, 500 metros, e a outra é princesa também, do mesmo jeito, a mesma linha. Porque são duas fabricações diferentes. Vamos pegar uma perninha de linha. Estou usando aqui a agulha número 17, um bastidor número 15. Um pedaço de popelina pequeno. E uma tesourinha pra cortar as pontinhas. Da unha, da unha, na hora unha. Do bordado, né? Da linha. Então, aqui, a gente vai pegar essa linha aqui. E vai fazer assim, ó. Bem facinho, pras iniciantes. Faz assim. Vem, vai. Coloca assim a perninha dali. Vem com a perninha aqui pra dentro, ó. Dá um nozinho assim. Bem fácil. Eu não quero... Eu não quero ensinar do nó complicado, não. Pra não complicar mais as coisas. Aqui, eu já fiz o nó. Pra não vir com ele diretamente pra cá. Eu venho por cima. Coloco ele aqui pertinho. Aqui pertinho. E aqui, eu venho. Em vez de eu colocar essa agulha aqui, ou aqui, ou aqui, eu coloco ela aqui. Tá entendendo? Faço ela assim, ó. Coloco ela aqui. Empurro um pouco assim pra frente. Tá entendendo? E vamos fazer um rococó com vinte enroladinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Talvez é menos de vinte, porque é muito grossa a linha. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Dezesseis. Vamos fazer com dezesseis. Vamos fazer com dezesseis, porque a linha é grossa, né? Pra gente não... Pra não ficar muito, tá vendo aí? Olha, veja bem. Assim que coisa você tem que fazer por uma linha ficar em pé reta, assim. E aí, você vai ajeitando ela, e vai imprensando ela, bem imprensadinha, pra ela ficar bem arrochadinha. No que ela ficar bem arrochadinha, aí você faz assim, ó. Arrudeando a rosinha, e vem pra cá. Passa pra dentro, passa pra dentro, depois você sobe com a agulha por dentro do risco, e prende ela aqui. Prende ela aqui fora, tá vendo? E aí, aqui, ó. Eu venho pra cá. E... Então, tá aí, aqui, ó. Vamos fazer outra. Fazer outra. Se não botar atravessada a agulha, não vai dar a pétala, de jeito nenhum. Você pode botar, como botar, mas não dá a pétala. Então, temos que botar a agulha atravessada, é a posição da agulha. Isso aqui é pétala de ponto rococó. Ó, eu nunca dei pra pétala. Então, pronto. Vou ensinando agora pra vocês. Porque eu nunca dei, tá vendo? Formando a pétala. Depois que você puxa ela assim, aí você vai fazendo assim, pra dar um jeitinho nela, tá vendo aí? Segurando com a mão assim, dá um jeitinho nela. Aí, prende ela aqui. E prende ela aqui. Que se não prender ela por fora, ela fica feia. Tá entendendo? Aí, aqui, de novo, aqui, ó. Peguei esse pouquinho de pano, atravessa a agulha assim, ó. Dei esse pouquinho aqui, ó. Ó. Atravessa assim e começa a encher. Porque se você botar assim, a pétala sai de outra forma. 16. 16. É enroladinha já. Aí você vai fazendo assim, ó. Ó. Com paciência e alinem P. Porque, ó, o cocô não é fácil não, viu, meninas? Eu concordo com vocês. O cocô não é fácil, é quebra-cabeça. Mas não existe bicho de sete-cabeça pra gente, não. A gente, a gente quando quer fazer uma coisa, a gente faz mesmo. Tá jeito assim, ele. Vem pra cá, pra fechar a pétala. Coloca aqui, ó. E aqui, ó. Já volta com a agulha por dentro. Pra poder botar a pétala no cantinho. Tá vendo? Não é? Não vai dar tempo nem fazer a folha agora. Mas a folha eu ensino depois. Tá vendo? Muito lindo esse arranjozinho pra vestido. Pra qualquer coisa que vocês quiserem botar. Se vocês gostarem, dê se like, compartilhe. Eu ainda volto outro dia ensinando novamente essa pétala de ponto de rococó. Porque eu sei que ela é trabalhosa. Eu tenho consciência disso. E eu não vou deixar vocês na mão. Então, fica na paz de Deus. Um abraço no coração de todas. Muito obrigado pelos likes que vocês me dão. Espero também que vocês dêem novamente por esse pontinho. E tchau, tchau.